O cara chegou dizendo que vão surgir matizes novas, que as cores, as raízes, elas vão se misturar. Mas aí ele cantou, sambou, comeu um pedaço de chocolate e se mandou. Eu não sei bem o que ele quis dizer não, mas eu acho que era alguma coisa pra misturar tudo e mandar ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mexe de lado a lado misturando a raça, a essência, é samba cor de bronze e cor da graça, a mala imolência. Cor da oliva é o olho a deriva, cor do bronze é a luz ativa, choque, machixe, late o samba, malícia no pé, delícia já é. Dá pra ser gelado ou quente, gente, Maria é cadente, samba, choque, cor de oliva, cor de made corporativa. Tem gente que prefere chocolate preto. Tem gente que prefere chocolate preto. Chocolate ao leite tem também. Tem chocolate sem açúcar. Tem chocolate em barra. Tem gente que derrete a barra e põe mais leite. Dizem que é gostoso, né? O samba é chocolate. O nome é sambalate. O samba é chocolate. O nome é sambalate. Tem preto, tem branco, é tudo bamba. O samba é choque e samba. Tem preto, tem branco, é tudo bamba. É sambalate, é choque e samba, samba. Ele chegou, cantou, sambou. O meu chocolate se mandou. Ele chegou, cantou, sambou. O meu chocolate se mandou. De cima mandou. De cima mandou. As raízes, assim misturar, assim misturar, assim misturar, assim misturar. O meu chocolate se mandou. E o meu chocolate se mandou. É lindo. O meu chocolate se mandou. Chocolate, bel prazer Bom de boca, bom bocado, é bom de ver Sabor do samba, chocolate, bel prazer Mexe de lado a lado, misturando a raça essencial É samba cor de bronze e cor da graça, malemolência Mexe de lado a lado, misturando a raça essencial É samba cor de bronze e cor da graça, malemolência Cor do olivo, olho a deriva, é cor do bronze, é luz ativa Choque, machixe, late o samba, malícia no pé, delícia já é Dá prazer gelado, quente, é ritmada e é macadente Samba, choque, cor de oliva, cor do mate, cor ativa Música 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 Música